Vamos agora a Manaus, conversar com a Rádio Rio Mara M de Manaus, no Amazonas. Miro Barbosa, bom dia. Bom dia, ministro dos esportes Orlando Silva. Eu sou Miro Barbosa, da Rádio Rio Mara M de Manaus, coordenador de esportes. Ministro, sabe-se que aqui em Manaus nós temos um serviço de internet de péssima qualidade. Isso poderá travar o trabalho da imprensa na hora de enviar suas matérias para as suas redações. Nós não estamos entendendo a sua pergunta. Miro, Miro, por favor, melhore o seu retorno para a gente. Nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Ministro. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Ministro Orlando Silva, sabe-se que aqui em Manaus nós temos um serviço de internet de péssima qualidade. Isso poderá travar os trabalhos da imprensa na hora de enviar materiais para as suas redações. Como ministro, ele está tentando resolver essa questão junto ao comitê local. Bom dia, Miro. Miro, existe um... Essa é uma responsabilidade do Ministério das Comunicações. Inclusive, nós aguardamos as especificações técnicas da FIFA, porque a FIFA pretende, no Brasil, utilizar as mais modernas tecnologias de telecomunicações em 2014. Portanto, há pouco a FIFA definiu as chamadas especificações técnicas, que são as demandas que ele tem de telecomunicações, porque eles querem utilizar o que há de mais moderno e o que é muito bom para o Brasil, até para transmitir a imagem de país moderno com uma boa infraestrutura. O Ministério das Comunicações é quem tem responsabilidade por garantir um sistema de banda larga, um sistema eficiente para a transmissão de dados. Então, há, inclusive em Manaus, a previsão de investimentos para que tenhamos um sistema eficiente para a Copa e vai ficar como legado depois, para que a imprensa possa utilizar um sistema eficiente de transmissão de dados. Há uma estimativa inicial de perto de R$ 200 milhões, que serão investidos focados na melhoria de infraestrutura de comunicações para a Copa do Mundo.